Os reinos se abalam E pra dizer que Tu és o Rei E pra dizer que Tu és o Senhor Os reinos se abalam Os povos se curram As bocas se abrem As mãos se levantam E pra dizer que Tu és o Rei E pra dizer que Tu és o Senhor E pra dizer que Tu és o Rei E pra dizer que Tu és o Senhor E Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fidelidade A Tua igreja Te adora A Tua igreja Te adora Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Justiça, igualdade Bondade, fidelidade A Tua igreja Te adora A Tua igreja Te adora A Tua igreja Te adora